Não, não vi. Fiquei apaixonado do vídeo dele. Zezé, dá uma olhada. Tem como jogar o Naldinho no telão ali? Onde é que aquilo lá? É na tua casa? Aquilo não? O que viralizou? Esse aí? Foi na casa de um amigo. Cadê? Posso botar? Posso dar play? Ouviu tua música ou não? Já, já ouvi. Mas você já cruzou com ele? Já encontrou? Falei, Alok, ficou teu amigo? Ainda não. Nunca? Nunca. Nem na rede social, nem te marcou lá? Não. Ah, então pelo menos vamos lá. Fecha aqui que eu quero falar com o Alok. Alok, você é meu amigo, Alok. Alok. Arame. Ele vai de improviso mandar um som aqui, vê se você ouve aí. Naldinho, de arame para o mundo, pro Domingão, ó. Tchau, eu vou falar comigo. Sim, 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 sim. Grande, não, Dinho! Quando você fica com nada, quando você faz uma coisa. Olá! Obrigada! Wow! A CIDADE NO BRASIL Obrigadinho. Grabo! Trabo! Alok, Ziba, Rinaldinho, quem gostou faz barulho no Mingô! Naldinho, esse é o Alok, esse é o Ziba, esse é o Naldinho. Uma surpresa pra mim, uma surpresa. Olha, eu faço televisão há muito tempo, foi bonito demais essa entrada, foi lindo. Foi poético, foi bonito, cara. Ele encanta, né? Ele encanta. Você sabe que quando o Luciano me mandou o vídeo, o convite, falou, cara, a gente precisa fazer esse encontro acontecer, a gente fez de tudo pra tentar fazer com que fosse o encontro mais genuíno possível, e deu super certo, parabéns pelo programa aí. E eu quero falar uma coisa pra você no seu olho, Naldinho. Antes do programa eu fui bater um papo com a Alok, e ele falou, Luciano, o Naldinho deve estar achando que eu sou a estrela mais azeda do planeta, porque ele tá atrás de mim há um mês. O empresário liga, ele vai no show e eu não recebo, ele me... eu não atendo, eu não respondo. Tava achando que ele era, tipo, a coisa intocável. Era tudo o que ele tava esperando pra vim te conhecer no palco. Tudo por esse momento, assim, eu sei que foi... pra mim foi difícil, né, ter essas negativas, mas valeu a pena. Espera, meu irmão, tamo junto. Obrigado. Uma alegria tá aqui com você. Uma grande surpresa pra mim. Nadinho é a estrela, pô. O cara é a estrela, quem é a estrela? Depois vamos fazer um dueto em casa, hein, fazer um brilho ali, ó. Vai junto. E eu queria dizer, Naldinho, que na vida a gente tem que ter referências, né? E eu acho que a única... Porque é todo mundo igual no final. Todo mundo faz corda, faz cocô, faz xixi, faz tudo igual. Famoso, não famoso, tudo igual. Todo igual. A diferença é quando você começa a ter mais exposição, você começa a ser referência pra muita gente. Por isso tem que se policiar em muitas coisas. E eu acho que a tua referência, teu aloque como referência, cara, é um cara sangue bom. Além do talento, além de ser o brasileiro mais ouvido no planeta, na história da música, é um moleque, assim, nota 10. Marido, pai, filho, gente fina, com os valores no lugar, trabalha direito, então a tua referência é muito boa e sabe que gosta demais de você, você é muito bem-vindo aqui sempre. Muito, muito mesmo. Ronaldinho, agora você fala o que você quiser. Quer falar o quê? Pra quem? Muito feliz, né? Com um encontro desse aqui, dois ídolos aqui. Três. Obrigado. Eu queria fazer um convite pro Naldinho. Claro. Naldinho, eu queria fazer um convite pra você o seguinte. Nesse mês, eu vou estar fazendo um show no aniversário de Brasília, dia 20 de abril. Vou estar fazendo um super show lá. Aquela é uma pirâmide de mais de 30 metros de altura, a gente até fez aqui em Copacabana também. Eu queria te convidar pra se apresentar lá comigo. Nossa! Vai parar a Brasília. Pra mim, um prazer. Então, Alô, Brasil, é dia... Dia 20 de abril. 20 de abril, hoje é dia 7, daqui duas semanas. Naldinho! Alô, que é ao vivo na Praça dos Três Poderes, de graça. E o Naldinho vai tocar junto ali, pra um milhão de pessoas ali. Quero ver, Naldinho. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que te encontra? Naldinho dos teclados. Naldinho dos teclados. Vou falar em teclado, tem um teclado novo pra você aí também. Aí sim, hein? Ziba, muito obrigado, cara. Valeu, cara. Adoro você cantando. Que honra estar aqui no programa. Você volta no final do programa. Você fecha o domingão hoje. Ziba, obrigado, irmão. Valeu, 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 gente. Tchau, Dialoc.